Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, vamos falar de um personagem que pra mim vem sendo um dos personagens mais legais da temporada do Atlético porque eu acho que ele representa muita coisa, que é o Julimar. O Julimar que pra muitos era uma peça que em algum momento da temporada não tinha nem condição de fazer parte do elenco principal do Atlético, ele mudou essa história e mudou da melhor maneira possível, que é jogando bola, jogando futebol, sendo uma peça importantíssima. A gente sempre fala, tem alguns momentos da temporada que parece que dá um estalo no jogador e o jogador vira a chavinha completamente. E foi mais ou menos o que aconteceu com o Julimar. A chavinha do Julimar depois daquele jogo contra o Flamengo mudou completamente. E óbvio, isso tem a ver com alguns comportamentos do Julimar. Tem a ver com um comportamento mais agressivo quando tem a bola, de tentar ser um jogador menos burocrático, de tentar ser um jogador que pega a bola e mira atacar o espaço o tempo inteiro. Dificulta a vida do marcador porque ele tem uma característica física muito única. Eu tava pensando, antes de fazer esse vídeo, que ponta no futebol brasileiro tem a capacidade física do Julimar. Eu não tô falando de talento, eu tô falando da capacidade física. E eu tive dificuldade pra pensar. Me veio na cabeça o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique que já tá num momento de queda física, isso fica muito claro. Aí você tem o Júnior Santos no Botafogo também, que fisicamente é um jogador muito preparado. Mas o jogador de abrir campo, jogador de lado, que tem a capacidade física do Julimar, e transforma isso num valor muito grande pro seu jogo, é muito difícil de você pensar o outro. Então, é o que a gente sempre fala. O futebol, ele tem quatro vertentes. Físico, técnico, tático e mental. Quando você tem um jogador com uma dessas vertentes muito acima da média, esse jogador, naturalmente, ele vai ser muito importante. E é o que tá acontecendo com o Julimar. Ele tá pegando essa parte física dele, que chama muito a atenção, e tá fazendo com que essa parte física seja o diferencial do jogo dele. E, cara, é muito difícil marcar o Julimar. E é muito difícil pra laterais mais frágeis fisicamente, como, sei lá, deixa eu tentar pensar, um jogador do William, do Cruzeiro, por exemplo, que marcou ele, eu acho, naquele confronto contra o Cruzeiro, que ele foi muito bem. Ou qualquer jogador fisicamente menos potente. E pra laterais são vários, cara. Pra laterais são vários. E até o Matheus Alexandre da vida, que é o jogador mais encorpado, que é o jogador mais físico, é muito difícil parar o Julimar. A gente viu no jogo contra o Cuiabá, o Julimar, seja buscando fundo, seja buscando profundidade, dando aquele tapa e chegando na frente, ou seja, trazendo o jogo pra dentro, e levando a vantagem também, em relação à marcação, porque é muito difícil aquela trombada, desmontar o Julimar. O Julimar toma a trombada, e fica em pé. e entra numa condição de vir pra uma zona mais central, ou finalizar, como foi no lance do gol, ou tentar buscar um lance de assistência, deu bola pra Diório, deu bola pra Zappelli, e então, no final das contas, acho que esse acaba sendo o grande diferencial dele. É um jogador muito preparado fisicamente. Mas, obviamente, não é só isso. Obviamente, o Julimar oferece mais. E é sobre isso que a gente vai falar. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, e lembrar pra vocês, óbvio, que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, com apenas você se inscrevendo, né, e usando o nosso cupom, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Botou, sei lá, 200, vai ganhar 20%. Botou lá 300, vai ganhar 20%. Você pode ganhar até 100 reais nessa brincadeira. Beleza, pessoal? Ninguém tá te dando 100 reais por aí, não, hein? Só a KTO sueco. Tamo juntos. Olimpíada, todos os esportes na KTO. Amistosos Internacionais. Campeonato Brasileiro Série A, Série B. Tá tudo lá. Show de bola? E o que a gente pode falar mais do Julimar, além dessa parte física? Que ele tem que ser titular, bicho. Que ele tem que ser titular. Ah, mas o Canob é muito bom. O Canob é isso. O Canob é aquilo. Eu tô cada vez mais convicto que a partir do momento que a gente ocupa o campo do adversário, e a gente tem que jogar em espaço curto, o Julimar é uma opção melhor que o Canob. O Julimar é mais veloz que o Canob. Esse tapa que o Julimar dá, o Julimar consegue chegar na frente. Então ele ganha tempo e espaço a partir dessa capacidade de aceleração muito acima da média dele. E o Julimar, cara, ele tem mais gol, bicho. O Julimar tem mais gol. O Julimar, ele conseguiu, na sua primeira temporada sendo utilizado de maneira mais constante pelo Atlético, o que o Canob demorou pelo menos uma temporada e meia pra entregar. Que é efetividade. O Julimar ontem mais um gol. Ele poderia ter dado mais uma assistência. E, entende? Não que o Canob seja um jogador ruim, não que o Canob não possa entregar. Mas desde que o Martim Varini chegou, você teve a entrada ali contra o Cerro, tudo bem, mas o Canob teve mais atuações abaixo da média do que atuações acima da média. Ontem contra o Cuiabá, entra muito mal. Então se a gente tá no momento de precisar recuperar, se a gente tá no momento que a gente precisa ouvir o campo nesse início do trabalho do Varini, o Julimar entrega mais nesse espaço curto, o Julimar entrega mais na hora de finalizar, o Julimar entrega mais na hora de gerar vantagens, hoje eu tô muito convicto. O melhor atlético possível é com o Julimar. Pro jogo contra o Bragantino, tudo que eu mais gostaria de ver era o Julimar em cima ali do Natan. Não o Canob naquele jogo de erra certa, erra certa, erra certa. Porque no jogo de transição, o erra certa tem até um pouco mais de chance de acontecer. Porque você tá indo voltando toda hora. No jogo que você se posiciona no campo de defesa do adversário, quanto mais você erra, mais você oferece contra-ataque pros caras. Mais você oferece ida e volta pros caras. Então assim, no próprio Uruguai, do Marcelo Bielsa, o Canob teve poucas oportunidades. Por quê? Porque é um modelo de jogo muito parecido. Um modelo de jogo de ocupação de espaço, de jogo curto, de reação rápida, que o Julimar oferece muito mais do que o Canob. Então assim, hoje o Julimar pra mim é meu titular. Hoje eu tenho muito mais esperança de algum lance especial acontecer com a presença do Julimar em campo do que com a presença do Canob. Eu sei que o Canob é um queridinho da torcida, mas acho que a gente precisa pensar nesse sentido dentro da ideia de jogo do treinador. Porque não adianta você ter uma concepção se baseando em um futebol que a gente não joga mais. Mas o futebol de transição que o Canob se destacou por tanto e tanto, tanto tempo não é mais o jogo que o Atlético joga. Não é mais o jogo que o Atlético pratica. E isso acaba tendo preço. Isso acaba tendo consequências no futebol de vários ali. O próprio Julimar tem um poder de interação, de conexão muito maior. Se você for ver, foram 18 passes trocados entre a pele e o Julimar ali naquela área esquerda do ataque do Atlético. Então é um jogador muito mais preparado pra se conectar, um jogador muito mais preparado pra interagir e óbvio, o futebol muda, daqui a pouco o Canob tem uma atuação consistente, pode recuperar a vaga, mas hoje eu sou mais a presença ali do nosso querido Julimar do que o nosso querido Canob. E cara, não é só a parte física, não é só a capacidade de gol, acho que o Julimar tem esse benefício de ser um jogador muito objetivo, de ser um jogador muito direto, tá sempre mirando gol e acho que isso é um mérito muito grande pra um atacante, mas é o personagem, o Julimar ele representa muita coisa, o Julimar é um cara prospectado pelo Atlético de um clube menor do futebol brasileiro, o Julimar é um cara desenvolvido pelo Atlético, foi uma peça relevante na base, naquele time vice-campeão brasileiro, depois rodou, ninguém esperava que ia receber essa oportunidade, volta, ganha espaço, pra mim é a grande notícia assim da temporada, a gente queria, porque queria, porque queria, porque queria um ponta, esse ponta de agressividade, esse ponta de um contra um muito forte, e a gente encontrou no Julimar, então pra mim é especial, sabe, pra mim representa muita coisa você ter uma peça ali como o Julimar no seu time, no aspecto de você ter produzido uma solução, o Atlético ele produziu uma solução, o Atlético produzir uma peça que ofensivamente te entrega pra caramba, então assim, o salto do Julimar, a melhora do Julimar, o crescimento do Julimar tem muito a ver com coragem que o Varini fala, o Julimar virou um jogador mais corajoso, o Julimar virou um jogador que não tem medo de errar e se errar tenta de novo e tenta às vezes o lance mais difícil e tenta às vezes o lance mais improvável e acerta o lance mais improvável e não importa quem está na frente dele ele vai encarar não importa o goleiro que está ele vai tentar trazer pra dentro pra bater ele vai tentar fazer jogadas diferentes o repertório do jogo do Julimar é muito interessante nessa de trazer pra dentro levar pro fundo e sempre com eficiência um jogador que também tem um jogo mais bruto um jogo mais físico mas não se opõe a se conectar buscar um jogo mais coletivo então assim é uma peça muito legal cara muito legal mesmo de acompanhar acho que a narrativa de Bagri foi por água abaixo há muito tempo há muito tempo mesmo valeu tamo junto é nóis salve Julimar e aí e aí